Fala galera, vídeo novo, você me ensinou, oi mulher, tá bem? Tô bem Veio participar e veio treinar, o que que foi? Então, hoje eu vim cantar, né? Você canta? Eu acho que eu canto Não, não parece, é você emissível, gente? Eu acho que eu sou emissível, é isso, é emissível Então vamos ser julgado aí pela rapaziada nossa Pera que eu já te apresento Eita, pagajou? O que que foi? A gente tava procurando uma menina pra fazer... Ô Rafa! Chega aí Tem uma cama no seu quarto? Completou uma vaga ali, chega ali, vamos fazer um teste Olha a minha cara É ela, sua companheira de quarto Tudo bem, tudo bom? Prazer Vamos lá, entra aí Então os meninos, tá tudo aí Oi E aí Rafa? Tudo bem? Oi Beleza E aí rapaziada, tão bem? Oi Trouxe a pessoa pra vocês conhecerem aí E vamos ver se ela canta Ela falou que canta, né? Acho que eu canto Qual que é seu vulgo? Yasmin Fioc Não tem o MC na frente? Não tem o MC Só Yasmin Fioc E aí? Tá aí também, Curi? Você acha aí? Vamos ver, vamos esperar a sua voz pra não ver se... E aí, pai? Tá mandando bem? Vai, Fê, nem nervoso Foi, Défi Você tá aí, não vai não Vai, vai, Ness Vai ser a próxima namorada dele É Tá Ness Tem três namoradas Quantas vezes o Défi já se apaixonou na mansão? Nossa Posso falar, Défi? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Posso falar? Você não já se apaixonou pela Rafa? Já Como é que foi eu se apaixonar? Não sei, normal Não, falei como é que foi Ele não se apaixonou não Apaixonou, apaixonou Era a carência dele A primeira menina que chegou de cabelo cacheadinho E veio falar que era namorada dele Ah Ah Não vou nem falar, não vou nem falar É bom mesmo Não dá valer mais E chegou a sofrer? Sofreu, pai Não, mas eu vou falar uma coisa Golpe trocado não dói Ah 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 Já dá uma música já Golpe trocado não dói, mano Défi tá se apaixonando, então É isso aí Mas vamos aí, pô Canta por aí pra nós ouvir Você tem música sua? Autoria sua? Tenho Várias Pô, legal, mano Cantar da minha mãe E tu é de São Carlos, no interior de São Paulo? Sou de São Carlos, no interior de São Paulo Aí você viu o projeto Mansão Mil Você achou legal? Você achou diferente? Nossa, achei diferente Minha mãe sempre falou Que minha mãe é marombeira também E ela sempre falou Caralho E aí um amigo meu marcou você no Marcou eu no vídeo que você tinha postado Aí eu já comecei a jogar meu seguidor Ó, gente, faz mutirão Marca ele, marca ele, marca ele Aí foi Você me deu uma atenção, né? Então, rapaziada Você que canta Você que tem alguém que canta Qualquer estilo musical, mano Manda mensagem no Instagram Manda mensagem, não Marca a gente aí Mansão3M No Instagram Que a gente vai Sempre Bora? Bora Tava aqui deitada Pensando de boa Em como eu vou dar o sustento Pra minha coroa Que sempre me criou E cuidou de mim E pra me alimentar Trabalhava até o fim Agora ela precisa de ajuda Eu quero dar uma vida de rainha Porque mesmo nunca tendo nada Ela me tratava como princesinha Eu vou vencer na vida E fazê-la feliz Eu vou dar o sustento Pra coroa sempre quis Eu vou vencer na vida E fazê-la feliz Eu vou dar o sustento Pra coroa sempre quis Qual foi a crítica construtiva Que eu dei pro DF anteriormente? Você acha que cabe a ela ou não? O que vocês acham? Opinião de vocês, pô Não, a crítica que eu A crítica não O toque que eu dei pro DF Eu acho que Do trap Você tava, né? Uma parada tipo nova, né? Não vai Não tem que a vibe nova Não, não gagueja não, pai A questão é Cês acham ou não? Eu acho que não Porque ela não precisa sair do funk É, entendeu? Tô falando que o DF ia sair do funk É, mas inovar também, entendeu? É explorar Fazer de tudo E a música tem uma característica sua Tipo, deixar marcada Quando a pessoa ouvir Saber que é você Você já tentou colocar essa música Num trap já? Alguma coisa? Num rap? Qualquer coisa que seja Hip hop Ô menor Por que que você mudou? O tom de voz Só por causa da batida Tu consegue ter essa mão assim? É, tipo Eu mudei Qual a batida que você colocou? Mano, o menor é basado, mano Só pela batida Dá pra mudar o ritmo, é isso? Dá pra mudar Dá pra mudar Porque a pessoa vem A levada mais Você aprendeu isso aqui? Eu já sabia? Não Dá pra mudar Porque é quase a mesma batida Entendeu? Entendeu? Só aprendizado Que legal É fazer a mesma batida Tu consegue mudar o seu... O... O... Flo, dependendo da música, sim Que nem essa, né? No mesmo beat do Def Ó, essa é a música dele Ó, canta como você tava cantando antes, olha Na palma Foguete tá na garagem Eu sei que elas querem Minha palma da lalá Gostou do jacaré Doze mola dourado Eu calço no meu pé Calma, deixa ele cantar A galera só fala com o dica errada É tanto kit que eu uso Que já tô esquecendo Tô de transalp Passando no baile Cortando o vento Depois vem outra na janela Gravando o momento Criticante, criticou E ainda tá se mordando É o DL Foca nos moleques Tô de obesa E na garupa As paniquete Agora põe o beat, pai E aí, como é que mudou? Foguete tá na garagem Eu sei que elas querem Minha palma da lalá Gostou do jacaré Doze mola dourado Eu calço no meu pé Tive dedicação E mantive minha fé Tanto kit que eu uso Que já tô esquecendo Tô de transalp Passando no baile Cortando o vento Depois vem outra na janela Tô gravando o momento Tudicante, criticou Ela tá se mordando É o DL Toca nos moleques O que que vocês achou? Sabe por que eu falo isso, mano? Porque todo MC que vem aqui Que nem o Kevin Kevin é só trap, mano É só trap, mano O que que você acha, Cruz? Pô, eu acho que o DF, mano Com tudo desse moleque aí Não tenho nem o que falar Pelo que eu vejo Pela visão Tudo que eu já vivi Transicei na música Porque tem MC que não consegue cantar assim Só nessa marcação Não canta não Você viu o moleque, pô? Ele já pegou a marcação Do... Como que fala? O toque que sai O... É, o tempo Não, esse toque que põe Esqueci o nome É o metrônomo O metrônomo É, o metrônomo Esqueci da palavra Ele já sabe o metrônomo A hora que eu falei Trocou ele Então tem gente Se soltar só o metrônomo Tá bem? É isso, mano Se soltar só o metrônomo O cara não desenrola Então daqui pra frente, mano Tu tenta todas as suas letras Transformar em algo Em um trap? É Não digo trap Mas você sentir a vontade E pensar que existe o trap Vamos supor Um pop Você já viu já Um reggaeton Já tentou colocar um funk seu Num reggaeton? Não Eu não sei o que é isso É como se fosse Aqueles pteros Do... Do... Não, mas o segredo É o metrônomo O cantor em cima do metrônomo Ele canta qualquer coisa Entendeu? Essa é a dificuldade Que todo mundo tem Só consegue levar Naquele padrão Mas a maestra Ele sempre manda minhas músicas Todas Por que ele cantar em cima Do 150 É o BPM É o... Cantor em cima do BPM Já era Do metrônomo Não tem segredo Tipo assim É que nem você Você fez uma música Aí você fala Mano Será que o meu funk tá bom? Vou testar no trap É Tipo isso você quer falar, né? É É uma matemática A música é a matemática O compasso é a matemática Um, dois, três, quatro Mas na realidade A gente vai utilizar Aquele macho Que eu culturizei lá Fazer Fazer a música Em três ritmos Sabe por quê? Porque veio aqui O Zaquinho Ele falou Sem ele produzir Já tem música No brega funk A galera do Nordeste Cega a música dele Sem pedir E transforma em brega funk E por que não A gente já saiu daqui Com três músicas produzidas Três clipe diferentes E três foguetão diferentes Eu fazia No meu estúdio Quando eu tava trabalhando Lá com os meninos Eles me acompanhavam lá direto É O menino gravava o funk O peck Ele gravava um funk Só que tipo Caraca Eu não vou botar num funk Os caras já tentam botar Uma bregadeira Que era a pegada de lá E eu já também colocava Na o que? Na brega funk Que era o que já tava Consumindo já também Tava mais em alta Já né? Tava mais em alta Então você consegue Cantar tua música Naquele BPM lá? Naquele BPM que fala? Betron Betron Se pá Eu acho que não encaixa Mas a outra encaixa Eu tentei que a outra encaixou A que eu cantei De sacos da segunda vez Então vai Aqui não vai aprender Essas palavras aí Pô Você sabe pai Trocar Cantar nessa pegada E o segredo Lutar nesse É só na boninha Um Dois Seis Quatro Dois Dois Entendeu? Ele já tem isso Mas ele não sabe direito Jogando? Vem qual é a jogada Moleque é o Goku Mano Três Quatro Um Goku do fã Bate nos outros Sem Pra começar tem que saber Como você vai chegar Pra não chegar lá Na quebrada As mané de celular E chega apagando Mas é mais suave Né? Porque é humildade Sempre em primeiro lugar Não Não foi ainda Entendeu? Pai Canta um trepe aí Puxa Pode ser meu? Pode Tem que ter fé Mano sabe qual que é Cigarrei mando contra a maré Sonhava em Tom Jordan no pé Hoje eu piso fogo E não puxo Rolex Lembra quando era um moleque Hoje eu vivo do meu sonho Negou e todo molhado Deu já afastou Canta do Ronaldinho Do Ronaldinho Do Ronaldinho Do crime Do crime Pode ir pra Não tem esse BPM não Mais dá Deixa eu ver lá como começa Ei Alô meu Deus Alô minha calma Eu te explico depois Fica tranquila Não vai pegar nada O sistema novamente seu pois Querendo manchar Nossa caminhada Tá rápido não tá? A pegada Segura Segura o BPM Canta assim Tava melhor onde Porque tá que tá um pouco rápido Na batida do crime Não, não Você cantou onde O Cris falou Que é todo o tempo Na levadinha mais calma Dá-me uma música Alô minha calma Eu te explico depois Fica tranquila Não vai pegar nada O sistema novamente seu pois Querendo manchar Nossa caminhada Talvez seja o jeito Que eu me visto E que eu falo Talvez seja o jeito Da minha batida Mas ainda não sei O que incomoda tanto Talvez seja o meu jeito Moleque paulista Obrigado Ele é bravo Ele não sabe? Ele é bravo Então você tem um professor aí Menor E tipo Ele já canta mais calmo Sabe? É uma pegada mais fácil Pra ele, né? Trap É que nem tipo Se ele for cantar funk Aí ele vai achar que Pra mim é mais fácil Se eu for cantar trap Pra ele é mais fácil Canta mais outra sua Pra gente ouvir Mais outra? Normal Do jeito que você canta normal Tá É Love Song Então vamos carburar Até o amanhecer Eu vou tragar Esse beck E depois passo pra você Que brisa louca Nós dois brisadofo A noite inteira Escutando o MC Se arragou Que brisa louca Eu e você Fudendo o dia inteiro Até o entardecer É isso aí É uma música delas que tem É a pegada que eu quero É, mano Ela vai encaixar da hora Nessa pegada aí Dessa música Depois escuta Estourou bombo Uma música de gelo no copo Gelo no copo Brisa na mente Brilho nos dentes Mas nada se compara Com a cor dos teus olhos Nem minhas correntes Bebe pode pegar elas pra você De onde veio Essa tem meu amigo pra escolher É isso A Rai Pilhões Ela já fez clipe lá Ela é parceira nossa Já veio aqui também na mansão Gravou com o Caio Parceiro nosso Então a gente tem Hoje a principal vantagem Do nosso Desse logo aqui Mansão Maramba Music É a gente vem de frente Eu mando mensagem pra todas as pessoas Quem tava aqui ontem? É... Não sei O DJ do Rio lá É... E o Taosaki né Aqui na casinha assim Isso O Lelê O irmão do Lelê tava aqui ontem Com o M Ah é tava tava Eu troquei uma ideia com ele mano Com quem? O irmão do Lelê Ele falou que tipo Quando o Lelê começou também Ele era assim Só nos conscientes também Aí agora ele já tá indo pro trap Acústico né É ele me mostrou várias Várias sítimas que ele tem Então o nosso Acho que o nosso principal É... Marketing na nossa principal bandeira É a diversidade Então tem Trap Acústico Gospel Livinho Kevin Lan Nossa acústico Marcos Tem o rapaz do Beatbox também Beatbox É Beatbox É Quem mais? Muito bom É... Magal Ixi Tanta gente exótica Muita gente Tem o Chapa MC Bicho é diferentão hein Tem o Crazy aí família O Crazy O Crazy é o maestro Coisa encantando hein Coisa encantando hein Coisa encantando Então mano E que que vocês acham Dá um final de semana de experiência aí E aí Ah conselho Sim acho Bora pra cima Ah é Vocês ajudam ela a produzir uma música aqui? Lógico Ela ajuda nós também É isso Então é isso Você arruma ela no seu quarto lá Será que a Saúria vai ficar brava não? Porque tem três câmara Tem três Então é isso Só ela não ser bagunceira Se for bagunceira é vapo Ah se for bagunceira é vapo É ponto quarto Tá bom Esquece Esquece E aí Menor E macho Aprovada a menina ali? Ah tá aprovada Linda Se se apaixonar não quero mais pago Se se apaixonar não quero mais pago Não Deixa eu falar aqui agora Visão mesmo Nós é tipo um time aqui O que ela sabe Se ela quiser ensinar um pouco pra nós Nós ensina um pouco o que nós sabe pra ela E macho E é isso que nós vai formando o nosso time Sabe? Fazendo mais crescer Daqui da casa Ninguém mais inteligente do que ninguém Daqui da casa Quem é os MC O MC que você fala Mano eu acho que esse cara vai estourar Eu acho que esse moleque é bom O Ah todos mano Tem que escolher um mano Mas um mesmo Não querendo Menosprezar os outros Eu acho que eu levei mano O moleque é bravo Meu Deus Obrigado Obrigado Não é assim ó Que os outros falam assim Pô que história e rápido Que nós vamos juntos também né Que o primeiro que estourar Vai puxar os outros Entendeu? Então a gente tem que torcer mesmo Vai que vai que os outros vai vir Estourou um Já vem o outro na sequência Estourando e vai puxando todo mundo Que macho Cuidado E senhorita Acho aqui quem? Ah Não dá pra escolher um Eles são todos Eu acompanho muito eles Eu fico ali Eles fazendo música juntos É incrível Você aprendeu a produzir música mais rápido aqui né Com eles Não mas escolhe um São professores incríveis Tenho que escolher um O BF Quem? O BF O BF? Ah eu amo a voz do BF Ah nem Ah Eu sou brava Ah moço Todo MC tem um problema pai O seu é o mesmo do cremosinho A última pergunta Quem que você acha Qual é o MC que tipo Porra Você acha que Vai Já emplacar o Nego Dutos Tem que ver o que ele Na realidade eu acho que todos Só foi um teste aí Todos vão É todos Chato ele quer que a gente escolha É isso Pra cima Amai